Música Canal Muita Informação no ar, conversando agora com o líder da bancada de oposição aqui na Assembleia, deputado Targino Machado, do Democratas. Deputado, que avaliação o senhor faz sobre esse ano de 2019 para a oposição aqui na Assembleia? Primeiro, precisamos fazer a avaliação maior que a avaliação do Parlamento. Eu estou aqui há 22 anos e, sem sombra de dúvidas, esse foi o ano mais produtivo, o ano que apresentamos o maior número de produção legislativa de aprovação de projetos. Estivemos fazendo a conta hoje e já estamos acima de 2.200 proposições. E tenho certeza, e quero deixar um pouco a modéstia de lado, e dizer que essa foi uma conquista muito mais da oposição do que do governo. Porque nós tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, destravar as relações. Muita coisa foi aprovada por acordo na Casa, porque fazer a oposição não é preciso, em transigência, em tolerância, ser sectário. Ter a consciência de que precisa defender a Bahia e os baianos. E isso nós fizemos, e eu acho que com maestria, com equilíbrio, com tolerância. E o saldo é formidável. O senhor sempre foi um deputado combativo, duro, e sempre foi brigão. Mudou agora a etargina um paz e amor, ou o ano lhe deixou mais tranquilo e fácil de articular e conversar com a bancada de governo na Casa? Mate o homem e não tire dele o estilo. O personagem mudou um pouco, porque eu não podia mais falar por targina. Eu tinha que falar pelo conjunto da ópera, pela bancada de oposição. Então, por isso, que talvez eu tenha me tornado um pouco mais palatável. Eu acho até que gostei mais desse estilo, dessa mudança. E disse, quando recebi lá aquele prêmio do comitê de imprensa, de que a adversidade que eu suportei esse ano, as perseguições todas, um julgamento político, e não foi um julgamento jurídico, um julgamento político a que estive submetido, me fez pensar. A adversidade me fez mais paciente, mais generoso, mais tolerante. E eu agradeço a adversidade disso, porque se não tivesse sido eu submetido a tamanha adversidade, talvez eu não tivesse encontrado essas qualidades no meu caminho. Foi um dos momentos mais difíceis da trajetória política do senhor, o processo junto à justiça eleitoral esse ano? Com certeza. Com certeza. Mas eu já agradeci a todo mundo. Já agradeci, inclusive, ao TRE, que foi obrigado a se debruçar sobre um processo que tinha esse viés político, que teve lá a personalidade do Estado, visitando gabinete por gabinete dos senhores julgadores, pedindo para votar contra mim, impressionando. Mas eu, por vezes, me revoltei, porque eu achava que o processo precisava ser mais rápido, mais célebre, mas terminei me convencendo de que a gente não precisa de uma justiça arbitral, a gente não precisa de uma justiça célebre, a gente precisa de uma justiça cujas decisões sejam tradutoras de justiça real. E eu me senti, ao final, contemplado com a justiça real. E, por isso, eu agradeci ao TRE, e tenho que agradecer, Lira, a tantas manifestações de amizade e apreço, tenho que agradecer, notadamente, e aqui eu falo dele, pensando em todos os meus amigos, agradecer ao prefeito de Salvador, a Semineto, que esteve sempre ao meu lado, não tirou os olhos de mim durante essa travessia desse sofrimento, e foi um verdadeiro timoneiro, junto comigo, para me ajudar nessa travessia. Muita gente fala, inclusive, que ter sido liberado, ter sido inocentado desse processo, o colocou no jogo de sucessório, inclusive de Feira de Santana. Que avaliação o senhor faz sobre a realidade local, já que a gente tem o ex-prefeito José Ronaldo, que não pode ser candidato, e tem o prefeito atual, que é o Cobé Martins, que está desgastado perante a própria população da cidade? Bom, político precisa ter lado. Eu tenho isso bem definido na minha vida. Sou o deputado que mais tempo demorou na oposição, até porque eu nunca fui governo. Isso é difícil. Você está na oposição 22 anos como eu estou, E se mantendo vivo a política. Conseguindo a eleição, e sempre aumentando o número de votos, e terminando, apesar de toda a perseguição que sofri o ano passado, terminando sendo mais votado, da oposição, isso me traz um certo regozijo, apesar do sofrimento todo, que se constitui sem a oposição. Feira de Santana não é uma cidade isolada, no meu mapa político. Feira de Santana eu tenho que considerar dentro do conjunto dos interesses do meu grupo político, porque não se faz política sozinho. Eu estou pensando na eleição de 2020, porque eu quero que 2020 seja um degrau para 2022, porque o projeto maior do nosso grupo não é 2020. O projeto maior do nosso grupo é 2022 eleger o governador, porque é um guarda-chuva que toma conta de mais gente. Então, Feira de Santana, o prefeito Cobé é um ponto fora da curva política, um moço que tem se revelado sem nenhuma aptidão política, política, se distanciou do povo. O povo de Feira de Santana está acostumado com estilo de outros políticos, como José Falcão, como o velho Cobé Martins, como João Duval, como José Ronaldo de Carvalho, que sempre atuaram, não de forma populista, mas em sintonia com as ruas. E Cobé não tem nenhuma sintonia com a rua. Eu, apesar de estar distanciado da política, porque desde outubro, por causa da tormenta toda que se alojou na minha vida, eu me distanciei da política. Eu não fui a aniversário de boneca, não fui a enterro, na alvena, a trilha, a prostituição, não fui a nada, não fiz nenhuma movimentação política. Coincidentemente, reabri a minha agenda agora, no sábado e domingo, já voltei a fazer o pérepo político. E, apesar de estar distanciado, eu tenho sido sempre citado como o segundo. O próprio deputado Zé Neto me mostra as pesquisas que eu sou sempre disparado, o segundo colocado. E isso me deixa feliz, alegre, embora tenha dito a todo mundo, a todo momento, em todas as entrevistas, que não sou candidato. Peço, às vezes, os radialistas em feira que retirem meu nome das listas de ausculta da população. Mas, mesmo assim, eu apareço em segundo lugar. Não tenho ansiedade, não tenho angústia nenhuma, a minha vontade é latente, sou homem de grupo, e não farei nenhum gesto, nenhum movimento, sem ouvir o líder maior do grupo, que é a Zé Neto. Qual, de todos os nomes que tem no grupo hoje do prefeito Zé Neto, além do senhor, que outro nome se colocaria ou o senhor apontaria como um possível pré-candidato ou candidato para comandar esse bloco capitaneado por a Zé Neto em Feira de Santana? Eu almocei com o prefeito Zé Ronaldo na última quarta-feira, disse a ele que não tenho nenhuma angústia, nenhuma ansiedade, não estou pensando em ser candidato, eu não tenho dinheiro para bancar uma campanha, não vou vender patrimônio para sair candidato a prefeito, porque não acredito em almoço de graça, quem gasta 5 milhões numa candidatura de prefeito está pensando em tirar 10 ou 15 ou 20, sei lá. E eu não estou nisso, eu tenho, ao longo da minha vida, ficado muito mais próximo do paladino da corrupção, porque ninguém me aponta o dedo dizendo que eu já pratiquei algum ato de corrupção, até porque a minha vida já foi investigada no governo Wagner, foi investigada recentemente pela Secretaria de Segurança Pública e nada encontraram. Na política não existe besta, eu não sou besta, eu não sou santo. senão eu estaria deputado e líder da bancada de oposição. Não, não sou santo, não sou besta. Agora, nunca pratiquei nada que pudesse me envergonhar ou envergonhar meus filhos. E não topo ser candidato a prefeito de fevereiro de Santana se for para vender patrimônio, porque existe uma outra forma, que é vender o lixo, vender a merenda escolar, vender o transporte escolar, vender a contabilidade da prefeitura, vender a construção aos empreiteiros e para que ser prefeito assim? Sem poder governar com liberdade. Eu tenho vivido a minha vida sempre com liberdade e independência. Então, se o partido precisar de tarde e me colocar como missão e o próprio partido providenciar o financiamento legal disso, eu topo. porque, como já disse, o meu objetivo, o meu olhar está muito mais aproximado de 2022 do que de 2020. Eu escolhi nunca, na minha trajetória política, chamei ninguém de meu líder. E eu escolhi a Semineto e o alto proclamei meu líder. Ele não me pediu e não me deve nada por isso. Muito mais por um reconhecimento à preocupação dele em lhe auxiliar nesse processo. não, antes disso, pelo ativo que ele era antes. Neto é um jovem que se aproximou de mim há pouco tempo, há coisa de cinco anos, e eu vim observando, ele vem fazendo gestos comigo, tem sido sempre muito atencioso e às vezes me pede a opinião e eu digo a ele, você está certo que quer a minha opinião? Às vezes as pessoas me entendem como a minha opinião muito ácida. E ele diz assim, eu quero a sua porque o prefeito está sempre rodeado de puxa-saco que não tem coragem de falar a verdade. E você nunca puxou o saco de ninguém. E quem puxa-saco puxa-tapete. E ele tem, me trouxe para junto dele e tenho por ele hoje muita gratidão também pela forma que ele agiu comigo nos últimos 14 meses e quero encerrar dizendo a você de que a gratidão é o único patrimônio dos homens. Concordo. Com essa frase eu não vou nem querer saber da oposição ano que vem. Fica por aqui. O canal Muita Informação está no ar. Obrigado, deputado. Obrigado, Lira. e aí tchau. Tchau, tchau. Obrigado.